O que eles podem esperar de nós, da Growth, é o seguinte, nós vamos... O dono da Growth decidiu falar algumas verdades e expor o que realmente está acontecendo nos bastidores, de algo que terá sérias consequências aos envolvidos em breve. Se você já treina e faz dieta, mas não está conseguindo obter os resultados esperados no seu físico, talvez você precise da ajuda de um profissional capacitado para te guiar corretamente nesse caminho. Eu sei que boa parte das vezes fazer tudo sozinho pode ser bem difícil. Alinhar treino e dieta com o trabalho, o estudo, problemas pessoais, entre várias outras coisas que acontecem no dia a dia, não é tarefa fácil. E é por isso que o João Pedro da Like a Protinho oferece um acompanhamento individualizado para você. Ele vai personalizar o seu treino e dieta com suas características e rotina pessoal. E dessa forma, você vai ter alguém que entende de verdade do assunto, te guiando até aquele shape de respeito. O João Pedro já ajudou milhares de pessoas a chegarem na sua melhor versão. E esses são os resultados reais de pessoas que realizaram um acompanhamento com ele. Além, é claro, dos inúmeros relatos de pessoas que mandam mensagens todos os dias, agradecendo e felizes com a evolução que tiveram desde que decidiram fazer parte da Like a Protinho. Então, para ter acesso a tudo isso, você só precisa clicar no primeiro link aqui na descrição. Corre lá e garante a sua vaga. Um dos donos da Groove decidiu se pronunciar após os recentes acontecimentos envolvendo o nome da sua empresa. Através de uma ligação de áudio, ele revelou muitas informações que o público ainda não tinha tido acesso. E também expôs tudo o que está rolando nos bastidores referente ao assunto. Provavelmente você já viu alguns dos nossos vídeos denunciando os criminosos que estão utilizando o nome da Groove para aplicar golpes, mas dessa vez as coisas foram diferentes. O Leora hoje em seu canal repassou as informações que foram veiculadas aqui no canal recentemente. Se você não viu, é um dos nossos últimos vídeos sobre o caso. O link vai estar aqui na descrição se quiser entender melhor a situação. Após repassar as informações que trouxemos a público, ele convidou com exclusividade um dos donos da Groove para uma conversa franca sobre a situação que vem dando bastante dor de cabeça para a empresa e também para os consumidores. Então bora lá conferir tudo o que foi revelado nessa conversa. Mas antes é muito importante que você confirme a sua inscrição aqui no canal. Estamos tentando fazer com que ao menos 50% das pessoas que assistem os nossos vídeos sejam inscritos aqui no canal. Então se você nunca se inscreveu, considere se inscrever agora. Mas se você já se inscreveu em outro momento, confirma aqui embaixo se você segue inscrito. Feito isso, bora lá conferir. E aí Fernandão, como é que você está Margarida? Tudo bem? Fala Léo, tudo bem? Como é que está? Agradeço aí o espaço para poder explicar um pouquinho e alertar as pessoas aí para evitar que caia nesse tipo de golpe. Cara, vamos começar do zero, cara. O que está acontecendo? De onde? Que golpe é esse que se iniciou? E quando se iniciou? Então, que iniciou faz um tempo já, uns três meses atrás. Agora sim, de cabeça eu não lembro muito bem, mas é provavelmente por aí. Mas esse golpe já é um golpe que está sendo aplicado no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Tem a mesma prática, né? Eles fazem um site fake, clonando, vamos dizer assim, né? Clonando, imitando o site principal e pedindo para fazer o pagamento via Pix ou cartão ou boleto, onde eles vão fazer o vídeo do produto e ficam com o dinheiro do cliente, no caso. E nesse caso, Fernandão, eu vi que não foi só a Growth, que estava sendo... Não só a imagem da Growth estava sendo utilizada nesse golpe, nesse esquema agora, né? Então, é um grupo muito maior, ou seja, é uma organização bem esquematizada mesmo, né? Isso, isso são vários grupos, né? Então, tinha de todo tipo. Tinha da Americana, tem do Carrefour, tem da Havan, tem da Cacau Show, tem da Vivara, tem da Hermes, tem de tudo quanto é tipo de loja, de categoria. Principalmente, eles tentam pegar as pessoas que fazem, as marcas que atuam online mesmo, né? Então, as marcas que mais sofrem é quem vende online mesmo. É, então, no caso, eles copiam os anúncios. E, Fernandão, aí que pega uma coisa, uma pergunta que é muito importante para explicar. Como que eles conseguem fazer os anúncios, sendo que esses anúncios não são os anúncios da própria empresa? Entendi. Então, é o que eles fazem pelo Facebook e Instagram, né? Hoje, o Facebook e Instagram tem a possibilidade de você colocar o logo e colocar o nome, que é uma coisa que nós já viemos batalhando e solicitando para que o Instagram não permita usar o nosso logotipo e nem o nosso nome. Porque, na hora de você fazer o anúncio, você pode colocar. Então, é isso que pega mais, entendeu? Então, nós estamos montando um dossiê ali junto com o nosso advogado, que é responsável pela parte de LGTB e tudo mais. Nós temos denúncia até no Ministério Público, pedindo para que seja investigado e que encontre os responsáveis por esses golpes, no caso, né? Ah, entendi. Pelo que eu vi nas notícias recentes, Fernandão, existe agora algumas informações privilegiadas, né? Aparentemente, esse grupo vem dando um golpe e não está faturando só na casa de 200, 300 mil, quanto que as pessoas imaginavam que fosse. Teoricamente, seria um golpe pequeno, né? E que a gente está falando de um golpe que é beira aí na casa dos 2, 3 milhões por dia. Como que vocês chegaram... Na verdade, como vocês receberam essas informações privilegiadas? Que empresa é essa que chegou passando meio que um endereço ali, um gateway? Como vocês conseguiram chegar até os pilantas, até o momento? Eu entendi. Na verdade, uma empresa que, na verdade, teve como cliente, é que, na verdade, é um pouco confuso, mas é que, assim, tem a adquirente do pagamento, tem a gateway de pagamento, são vários níveis, assim, de pagamento, né? Então, uma empresa estava prestando serviço para uma outra empresa que era, vamos dizer assim, conivente com a situação. Ou seja, eles viam que o golpe... E tinha gente operando, fazendo site fake, clonando, e processando pagamento que era proveniente de golpe, e nada fazia para parar isso, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje, nós temos várias frentes de ataque, né? Então, a gente ataca tanto derrubando sites clones, que até você já me mandou, a gente derrubou junto ali, em questão de minutos, a gente consegue derrubar vários, só que... e a gente tem lá derrubado mais de 3 mil sites, até hoje, de clone, né? Só que é uma coisa que eu derrubo ali, beleza, derrubou, e eles abrem outros, principalmente usando a plataforma da Shopify. E aí nós estamos notificando e cobrando a Shopify para que ela bloqueie e não deixe de usar mais o nosso logotipo, o nosso nome, e principalmente para que eles não subam o HTML parecido com o nosso ali, porque hoje é fácil você puxar o HTML de um site, você vai ali na opção ali do próprio navegador, e você faz o download da quantificação do site, tipo da página, list, isso aí não é dificuldade. Então o que nós estamos brigando é para que a gente não pare no começo mesmo, entendeu? E não só ficar ali derrubando o domínio, a conta ali da Shopify, entendeu? Então a gente quer tentar travar com denúncia para encontrar e responsabilizar os culpados. Nós temos ali uma forma de apagar fogo, que é derrubando o site para tentar atrasar um pouco essa galera, esse grupo, né? E a gente tem derrubando contas de pagamento mesmo. Aí nós estamos direto falando com um monte de operadoras de gueto de pagamento e derrubando as contas em si. Aí é um pouco mais difícil para eles dar mais transtorno, entendeu? A gente sabe se a gente está falando de um grupo de hackers, de golpistas, nacionais ou são operadores internacionais, Edu, ou Fernandão? Não, acho que é nacional mesmo. Pelo que nós temos levantado, é nacional. Mas é que daí eles sobem sempre com o nome de laranja e aí começa a complicar um pouco mais para... E o nosso acesso é limitado, né? Nós dependemos do órgão competente para ter a devida investigação para responsabilizar as pessoas. Então, embora tenham muitas informações sobre o grupo, teoricamente, né? Que já... Pelo menos sobre a forma que o grupo opera, ainda não é possível chegar até o grupo. É que, na verdade, fica sobre investigação e fica sobre o órgão responsável, né? Nós não temos acesso a essas informações. Mas todas as informações que nós tivemos já foram encaminhadas aí no caso, né? Se tratando de um golpe, no caso, é possível que envolva a polícia e que esse... Sim, sim. Mas até agora já estão envolvidos ou não? Sim, sim. Nós já fizemos a denúncia política de ocorrência na Polícia Civil. Tem o nosso advogado fazendo denúncia no Ministério Público, que isso é crime, né? Isso é muito importante falar, Fernandão. Porque o pessoal, parte do grupo da internet, né? Da comunidade, até por se sentir lesado, a gente entende isso. Porque vocês estão tomando golpe, então o cara fica revoltado mesmo. Não consegue raciocinar direito, mas... Essa parte que o Fernando está falando é muito importante para que vocês entendam que a Growth está tomando todas as medidas possíveis para que vocês não sejam lesados, rapaziada. Infelizmente aí já teve uma boa parte de gente que já está perdendo, já perdeu muito dinheiro. Mas a Growth não está olhando isso e fazendo vista grossa como muita gente imaginou que fosse. A Growth está assiduamente, né, Fernando? De forma alguma, de forma alguma, não. Viu de que o principal prejudicado, claro que é o consumidor final que fez a compra e não recebeu, né? Mas nós deixamos de vender para essa pessoa e ele criou um vínculo negativo com a nossa empresa porque até ele entender que não éramos nós, né, demora um tempo para ele entender isso e digerir isso tudo, entendeu? Então fica aquela questão negativa com a marca. Então nós gastamos mais de 30, 40 mil reais por mês só tentando parar esse tipo de situação de investimento para a estrutura para a gente conseguir ficar derrubando e ficar ainda atrás de tudo, entendeu? Então nós temos lá vários tipos de aberturas de processo, para abrir um processo custa. Nós temos um advogado dedicado só para isso. Nós temos dois colaboradores dedicados só para isso. Pô, nós temos a plataforma que derruba, que é a Axel, que faz o take down dos sites, os Instagrams, tudo mais que é anúncios, publicidade de Facebook, Instagram, que sobe. A gente derruba tudo, né? Então a gente tem um investimento bem considerável e tentando evitar isso, né? E, tipo, é o nosso dever, claro, com certeza. E a gente sempre vai fazer o máximo para que a gente derrube e fare isso, né? Até se alguém estiver ouvindo, tiver alguma informação e queira nos passar, o e-mail do saque ali está em aberto, está disponível. E a gente ouve todo mundo e a gente, nós estamos juntos para parar isso aí o quanto antes. A partir desse momento, tanto o Léo quanto o dono da Growth ressaltam a importância de você comprar sempre no site original da Growth, que é o site gsuplementos.com.br Ou se você tiver alguma dúvida, acessar por veículos de sua confiança, como, por exemplo, em qualquer vídeo aqui do canal, que vai ter o link da Growth na descrição. E dessa forma, você sempre terá certeza que está acessando o site correto. Eles lembraram também que a Growth não realiza promoções, descontos absurdos, kits extremamente baratos e nem muito menos quiz para entregar produtos de graça. Eles já trabalham com a menor margem possível. E a única forma de conseguir desconto no site é utilizando o cupom do seu canal, o influenciador favorito. Como, por exemplo, o cupom NOTICIASMAROMBA, que é o cupom aqui do nosso canal. Após isso, o Léo pede para o dono da Growth mandar um recado direto para os golpistas. Confere só. E, Fernandão, tem alguma mensagem... Cara, na verdade, eu ia falar para você mandar uma mensagem para os seguidores, mas eu não quero que você mande para os seguidores, não, cara. Manda uma mensagem para esse grupo que fez essa atrocidade, que está com esses golpistas, cara. Explica para mim o que vocês estão fazendo, o que eles podem esperar de vocês. O que eles podem esperar de nós, da Growth, é o seguinte. Nós vamos investir todo o valor disponível e necessário para que os responsáveis sejam encontrados e que eles paguem perante a lei, que é o que eles merecem. E, de toda forma, seja na seguinte questão, por do outro lado, quem está levando o golpe é uma pessoa que sonhou, que trabalhou, que precisava desse produto por algum motivo, até mesmo por questão de doença, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Até, às vezes, comprando para um familiar, que passa por um tratamento. Então, cara, é uma coisa muito séria, muito séria, mas... Então, nós vamos fazer de tudo para que eles sejam encontrados e sejam responsabilizados por isso, como tem que ser. Perfeito, Fernando. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo seu tempo, cara. Eu sei que essa correria é absurda, você ter separado um pouquinho aqui para falar com a gente no canal, explicar um pouquinho para o rapaziada. Te agradeço demais e vamos para cima, cara. Estou com os deus cruzados aqui, que isso tudo seja resolvido da melhor forma e que esses pilantras sejam encontrados o mais rápido possível, cara. Combinado. Obrigado, Fernandão. Tamo junto, cara. Forte abraço. Valeu. Obrigado, Tietchan. Pois é, galera, a situação tem ido longe demais, mas como vocês puderam observar, tudo que pode ser feito para parar com esses golpes está sendo feito. A polícia já foi acionada e a Growth já tem o norte para seguir e tentar resolver isso de uma vez por todas, além do investimento pesado que está sendo feito para que cada vez menos pessoas sejam atingidas por esse tipo de golpe. Mais uma vez, é importante que você espalhe a informação e que isso também ajuda demais com que o número de pessoas lesadas diminua. Deixa também o seu comentário sobre tudo isso aqui embaixo. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.